No WhatsApp me ama, no Face ela me adora No WhatsApp me ama, no Face ela me adora Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha cola? Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha, 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 minha Eu bloqueio do Axe ou deixo ela sem piroca? Eu bloqueio do Axe ou deixo ela sem piroca? Que que eu tenho que fazer? Me diz o que eu faço agora Que que eu tenho que fazer? Me diz o que eu faço agora Quando mais eu piso, ela gama na minha piroca Quando mais eu piso, ela gama na minha piroca Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha cola? Ela gosta de piroca, gosta de piroca Ela gosta de piroca, gosta de piroca Vou parar de comer essa mina pra ela sair da minha cola Vixe, é produção do DJ Quimadilha, né? Tá igual o Meidoma nos Estados Unidos No WhatsApp me ama, no Face ela me adora No WhatsApp me ama, no Face ela me adora Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha cola? Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha, 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 minha Eu bloqueio do ASS ou deixo ela sem piroca? Que que eu tenho que fazer me diz o que eu faço agora? Quando mais eu pis, ela gama na minha piroca Quando mais eu pis, ela gama na minha piroca Que que eu tenho que fazer pra ela sair da minha tona Ela gosta de piroca, gosta de piroca Ela gosta de piroca, gosta de piroca Vou parar de comer essa mina pra ela sair da minha tona Vai, vai É o Belinho ou o Buceta? Ixi, é produção do DJ Piquadilha, né? Tá igual o Beboba nos Estados Unidos Tchau, tchau, tchau